ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Candidatos ao governo do Amazonas discutiram propostas para a segurança pública no Estado. Foi o primeiro debate temático no programa Agora da TV em Tempo. Operação de combate a homicídios e feminicídios deflagrada em todo o Brasil termina na prisão de 16 pessoas no Amazonas. Adolescente desaparecida há três dias em Parintins é encontrada morta e pode ter sido vítima de estupro. Em Capiranga, corpo do jovem que teria sido assassinado por um casal e que foi motivo de revolta na cidade também é encontrado. E nossos repórteres mostram um projeto de jiu-jitsu que tem mudado a rotina de crianças e adultos na zona leste de Manaus. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já começou. Olá, boa noite. Projetos para a segurança pública no Amazonas marcaram o primeiro dia de debate temático no programa Agora da TV em Tempo. O tema foi discutido durante duas horas. Cinco dos sete candidatos ao governo do Estado participaram. Antes do debate, a direção de jornalismo da TV em Tempo e os assessores de campanha sortearam a ordem que os candidatos ocupariam o cenário. Por sorteio também foi definida a ordem das respostas em cada bloco além da sequência de perguntas que os candidatos fariam entre si. Por volta das onze da manhã, os candidatos começaram a chegar à sede da TV em Tempo. Às onze e meia, a apresentadora Márcia Lasmar abriu o primeiro debate temático do programa Agora. Uma reportagem especial foi exibida, com destaque para a segurança pública. Roda pra mim. O candidato amazonino Mendes foi o único que não compareceu. A assessoria justificou que o horário era conflitante com a agenda de governo. A ausência foi questionada por outros candidatos. O estado do Amazonas está um caos, portanto, as mazelas que hoje estão aí, ele teria que responder. Mas é uma pena, porque a população precisava ter algumas respostas que não vem tendo na administração pública. Então eu espero que nos próximos debates ele possa comparecer. O candidato Sidney Cabral, do PSTU, não participou do debate por falta de representatividade no Congresso. No estúdio, os dois primeiros blocos foram de respostas livres sobre o tema segurança pública. Cada candidato teve três minutos para falar das propostas sobre o assunto. O terceiro bloco foi o momento do confronto direto. Os candidatos direcionaram perguntas dentro da temática para o oponente definido em sorteio. Foram 30 segundos de pergunta, três minutos de resposta e um minuto e meio para réplica e tréplica. Foi o momento em que os candidatos esquentaram o debate. Naquela época, ele não falou sobre o empréstimo, até porque esse empréstimo foi aprovado por ele. Foram duas horas de debate. Os candidatos aprovaram o formato. Segurança pública é um dos problemas mais graves que o Estado enfrenta atualmente. E é importante que os candidatos comecem a apresentar aqui suas propostas, principalmente aqueles candidatos que tiveram a oportunidade de resolver o problema e não resolveram. Não dá para brincar com segurança pública. Você não precisa só mostrar os defeitos. Você tem que apontar soluções. E o nosso programa aponta soluções para resolver esse tipo de problema. Quem participou desta primeira rodada se diz preparado para a continuação do debate temático do programa agora. Nós temos a oportunidade de externar para a população como um todo, os nossos eleitores especiais, o que cada candidato tem efetivamente. E emprego e renda é a minha praia. Cada programa com tema específico é bem oportuno para você medir a capacidade dos candidatos, as ideias e as propostas, e o eleitor possa fazer o melhor juízo de valor e escolher aquele que vai representar, que vai comandar, que vai administrar o Estado pelos próximos quatro anos. E o debate temático do programa agora continua na próxima terça-feira, quando o assunto será emprego e renda. No dia 11 de setembro, a TV em Tempo realiza o grande debate no formato tradicional. É um primeiro debate que a gente está fazendo, então a gente procurou inserir todo mundo, as multiplataformas, a gente teve a presença do portal, levou essa informação para o internauta também, Twitter, live, Facebook, a nossa rádio no interior, em Tefé, também fez a transmissão ao vivo, flash ao vivo na rádio nativa, e o pessoal do Boca do Acre também participou, e outros municípios que a TV em Tempo tem a cobertura na região metropolitana. Então é uma forma que nós, como TV, temos de levar para o eleitor do Estado do Amazonas as propostas e as ideias do candidato, e assim, dessa forma, ajudá-los a fazer a melhor escolha. A apresentadora Márcia Lasmar, que mediou o debate, destacou a importância desse tipo de programa para ajudar o eleitor a decidir o voto. Pensar em não votar não é a solução. Essa não é a solução para ninguém. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar em ir sim votar. e conhecer, se informar, Márcia. A gente tem que acabar com essa história de que política é ruim, política é chata, ninguém presta. Presta, alguém vai ter que prestar, alguém vai ter que funcionar, e vai depender da gente. Vamos agora à agenda dos candidatos a governo do Estado, com os principais compromissos para este sábado. O candidato Berg da UGT, do PSOL, às oito da manhã, participa de reunião na sede do partido em Iranduba. Às duas da tarde, participa de reunião na sede do PSOL em Manaus. E às sete da noite, reúne com comunitários, no bairro Cidades de Deus. O Wilson Lima, do PSC, às oito da manhã, participa de caminhada no bairro Mutirão, Zona Leste. Às dez e meia, visita a comunidade, na BR-174. Às oito da noite, visita o bairro Vila da Prata, na Zona Sul. E às dez da noite, visita o bairro Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus. Lúcia Antony, do PCdoB, grava a entrevista, às oito e meia da manhã. Às nove e meia, participa de Bandeiraço e Caminhada, no Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital. Davi Almeida, do PSB, reúne com lideranças na Zona Centro-Sul de Manaus, às sete e quarenta da noite. Amazonino Mendes, do PDT, às nove da manhã, participa de Bandeirada e Adesivagem no Eldorado e Manoa. Às dez da manhã, participa de reunião política. E às cinco da tarde, faz viagem ao interior do Amazonas. As assessorias de Omar Aziz, do PSD, e Sidney Cabral, do PSTU, não enviaram as agendas dos candidatos até o fechamento desta edição. Hoje, o TRE apresentou o plano de mídia para as eleições deste ano, em destaque à distribuição do horário eleitoral gratuito em emissoras de rádio e TV. Quem traz os detalhes é a repórter Gabriela Moreno. A ordem de veiculação da propaganda eleitoral gratuita para candidatos ao governo ficou assim. Sidney Cabral, em primeiro, Omar Aziz, em segundo, Nindeberg e Barbosa, terceiro, Wilson Lima, quarto, Lúcia Regina, quinto, Davi Almeida, sexto e Amazonino Mendes, em sétimo. A definição do plano de mídia aconteceu também para candidatos ao Senado e a deputados federais e estaduais. O sorteio foi no pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, com a presença de autoridades, partidos e coligações. Portanto, nós teremos no rádio, pela parte da manhã, sete da manhã e ao meio-dia, e na televisão, a meio-dia e no horário noturno. A propaganda eleitoral começa no dia 31 de agosto ao dia 4 de outubro, três dias antes das eleições. Cinco homens foram presos e suspeitos de atuação em uma organização criminosa de compra e venda de vagas de trabalho em empresas terceirizadas na refinaria Isaac Sabá, Distrito Industrial. A prisão de Edivar Albuquerque, Denis Viana, Rafael Souza, Daniel da Silva e José Augusto Filho ocorreu no momento em que eles organizavam uma arrecadação de alimentos em frente à refinaria. Eles vão responder pelos crimes de extorsão, associação criminosa, ameaça e crimes contra a organização do trabalho. Em Capiranga, o corpo do jovem, que teria sido assassinado por um casal e que foi motivo de revolta na cidade, foi encontrado. Foi perto de um balneário do município, em uma região de difícil acesso. A notícia logo atraiu muitos curiosos. O corpo teria sido encontrado por familiares da vítima. Cosmo Dantas Mendes estava desaparecido desde segunda-feira. Foi o que causou uma revolta na cidade? Ele teria sido assassinado por um casal preso por homicídio e tráfico de drogas, que hoje está na delegacia de Manacapuru, o município mais próximo. A transferência dos suspeitos revoltou a população na quarta-feira. A delegacia foi depredada, como mostram esses vídeos. Onze pessoas ficaram feridas e uma morreu. A confusão começou no fim da tarde e se estendeu pela noite. Durou cerca de uma hora e meia. Essa rua que enfrente a delegacia ficou tomada por populares. E o trabalhador, que foi baleado e acabou morto, estava ao lado daquele caminhão. O caminhão foi atingido por disparos. A vítima era um trabalhador, que não fazia parte dos protestos, como disse ontem o irmão dele. Ele chegou lá e disse que era morto no hospital. Não tem mais jeito. Nesta quinta-feira, a delegacia começou a ser recuperada. O cenário era de destruição. Além do muro quebrado, as vidraças também foram ao chão. Uma picareta e muitas pedras ainda estavam no local. Assim como as marcas dos tiros nas casas dos moradores do entorno da delegacia. A seguir, o homem anuncia assalto na Zona Leste e é agredido pelas vítimas. É o que você vê depois do intervalo.